Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre o tema violência nas escolas que estaria ligado, segundo alguns documentários e alguns relatórios, à cultura gamer, né? O pessoal da cultura gamer é que tá acabando com esse negócio que tá gerando esses ataques em escolas e coisa e tal. Olha que coisa idiota isso aí, que coisa mais sem sentido, né? Vamos entender o que eles estão dizendo aqui e onde é que esse pessoal quer chegar. Por que que tão culpando os games de novo por um negócio que não tem nada a ver com games? Vamos tentar entender. Essa notícia foi sugerida por senhor ninguém, conformista com pouco dinheiro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o problema dos assassinatos em escola é um problema terrível, né? Esse tipo de coisa. Tivemos alguns casos aqui no Brasil no início do ano. E repara, foi só a imprensa parar de falar no assunto que a coisa morreu. É o que eu falo pra vocês. O principal problema desses assassinatos em escola é porque esse pessoal quer fama. É igual, é contágio social. É a mesma coisa que acontece com o suicídio. Quando o pessoal começa a falar da coisa, acaba aumentando o número de coisas. Então, é só não falar. Ah, teve o caso? Muito triste, né? Tem que, lógico, conformar as famílias, tem que ir à polícia investigar o que houve, coisa e tal, mas evita falar do problema, porque é isso que essas pessoas querem. É isso que esse pessoal doente quer, no final das contas. É a tensão, né? Enfim, só que, qual que é a ideia? O governo, em tese, é responsável por te dar a segurança. A proposta toda do governo, o governo existe, porque ele diz justamente isso, que ele vai te dar a segurança, ele vai pedir um pedaço da sua liberdade em troca da segurança. É a premissa do Leviathan, do Thomas Hobbes, né? Todo governo surge, querendo um pouco, limitando a sua liberdade, em troca de te dar a segurança. Se não tiver o governo, as pessoas vão viver no mundo da natureza, em estado de natureza, e aí vai todo mundo brigar com todo mundo, ninguém vai ter paz, e as coisas não funcionam. O governo, ele tira um pouquinho da liberdade de todo mundo, e por liberdade, entenda dinheiro também, né? E, em troca disso, ele te dá a segurança, e, com isso, você pode prosperar, você pode fazer seu negócio, você pode ter a sua vida normal, né? Só que a verdade é a seguinte, segurança é muito difícil do governo conseguir fazer, né? O governo diz que te dá a segurança, mas não te dá de verdade. E aí, quando acontecem esses eventos, como mortes em escola, que é uma coisa totalmente absurda, e, evidentemente, é o governo falhando da forma mais cabal na sua promessa básica de segurança, o governo tem que jogar a culpa pra alguém. Ele não pode assumir essa culpa, senão, tadinho do governo, né? As pessoas podem começar a não gostar do governo, não pode? Tem que continuar gostando do seu governo. Então, aí os governos arrumam essas histórias de jogar a culpa pra alguém, dizer que a culpa é da arma. A culpa não é da arma, a culpa é do mané maluco lá, que usou a arma, né? Ah, que não, agora é cultura gamer, né? Por que eles falam de cultura gamer? Porque, pro governo, isso é ótimo, né? Repara como é que a maior parte dos pais já não gostam muito que os filhos joguem joguinho, porque acham que a criança tá tempo demais ali. Então, isso alinha com essa preocupação dos pais, alinha com a desculpa que é dada pelo governo, e aí parece uma coisa verdadeira. Então, essa é a jogada do governo com isso daqui. É pegar uma desculpa que pode encaixar na cabeça dos pais, dizer que filho não pode ficar jogando tanto tempo, que o jogo faz mal, não sei o que lá. Não tem nenhuma lógica isso, não tem nada que indique que exista essa relação, mas aí é uma coisa que faz algum sentido, bate na cabeça do pai, o pai já não gosta muito do filho ficar jogando joguinho ali, então o governo tá dizendo que isso é ruim, então pronto, né? Tá certo, é culpa do game. Quando não tem nada a ver isso daí, né? É o que eu falo pra vocês, a culpa é sempre do maluco, no final das contas. O governo é incapaz de parar esses malucos, ele é incapaz. Por isso que o governo deveria deixar de existir, não faz sentido nenhum você ter governo se o governo não consegue parar esses malucos. Enfim, aí vem aqui cultura gamer, né? Como padrão, o que o governo faz? Ah, mas pra te dar segurança, eu preciso tomar mais liberdade sua. Cada vez que tem um problema de segurança, ele quer tirar mais liberdade das pessoas, né? Aqui já estão querendo falar, limitar a questão de game, fazer censura na internet, olha por onde que eles querem chegar aqui. Também isso é outro aspecto, que é outra coisa que o governo quer muito, que é limitar o discurso, limitar a conversa na internet. Aí vão dizer, ah, tá vendo? É pelas escolas, pelas escolas que a gente precisa aqui botar a censura, botar o grande firewall da China aqui no Brasil, pra vigiar todas as conversas em todas as salas de bate-papo, como é na China, justamente pra evitar ataques em escolas, né? É sempre essa a jogada do governo. Ele não tem como resolver o problema, nem com isso. Mesmo com isso, ele não tem como resolver o problema. A única solução possível seria justamente os indivíduos darem um jeito nisso daí, usarem armas e evitarem esse tipo de coisa. É a única alternativa que tem. O governo não vai resolver esse problema da violência nunca. O governo sempre faz esse jogo. Ah, você que precisa de mais segurança? Tá com problema de segurança? Eu preciso de mais liberdade sua. E aí vem aqui, ó, dizendo que justamente que é esse caso do gamer, a cultura gamer. E de novo, o que eles estão querendo fazer aqui? Eles estão querendo justamente jogar essa culpa pro pessoal dos games e também pra fazer a censura na internet. Então eles vão ter que exigir, ah, vão precisar. Vão precisar proibir todo mundo falar na internet, não pode mais bater papo no WhatsApp, Discord proibido, não sei o que lá. Tudo vai passar por firewall agora. Se você for pego falando qualquer coisa contra o governo, a gente vai assumir que você é um matador de escola. Xingou o Lula. Chamou o Lula de ladrão? Matador de escola, cara. Não. Cadê com você? É o padrão do governo sempre, né? Enfim, aqui parece que teve um relatório da consultoria Top Cois que teria feito um grupo de trabalho no governo Lula. É o que eu tô falando, cara. Como que você vai achar que esse relatório tem alguma coisa de válido se foi feito no governo Lula? Evidentemente que é um relatório que expressa exatamente o que o governo Lula quer que ele expresse, que é justamente a necessidade de censura na internet. E dizendo que justamente que é a apropriação da cultura gamer pelos organizadores de campanhas de ataques e coisa e tal, que eles emularam uma performance de jogos online e não sei o que lá, a forma dos ataques e coisa e tal. E o que eles querem fazer aqui? O que eles querem é censura. No final das contas é isso, né? Não tem lógica nenhuma isso daqui. Mesmo que tenha isso daqui, ou seja, é culpa dos jogos? Não, não é culpa dos jogos. Não é culpa da cultura gamer. Se tem alguém que tá usando mal a sua cultura, a culpa é da pessoa que tá usando mal. Não é a culpa sua. Mas a ânsia do governo em aprovar a pele das fake news, aprovar a censura na internet é tão grande que até a HBO Max fez um documentário, um suposto documentário, trazendo um monte de, entre aspas, especialistas, né? E um consultor educacional chamado Ricardo Chagas, que tava presente no terceiro episódio da minissérie, ele falou, por exemplo, o Corey, o maior canal de conteúdo infantil que não é infantil. Não, cara, o canal do cara não é infantil, bicho. O jogo não é pra criança. É jovens que jogam jogo. Eu jogo jogo de vez em quando também. É um jogo que parece bobo, mas vende um massacre e fizeram um joguinho que não é infantil e aquilo ali é um prato cheio pra aliciador e coisa e tal. Isso aqui é um absurdo que os caras fizeram aqui. Botaram o nome do cara aqui, esse pessoal, eles acham que o YouTube não existe, que o YouTube é ninguém, que eles podem ir lá botar o nome da pessoa que não tem honra, não tem nada e a pessoa não vai se defender. Eu espero que o cara aqui entre, arrume um advogado, com certeza isso aqui dá margem pra muita indenização no final das contas. Um absurdo. Mas repara, qual que é a lógica desse pessoal lá atrás? Isso tudo aqui é governo pressionando pra poder dizer pro pessoal que temos que fazer um PL de controle da internet por conta de massacre em escola. É isso que eles querem no final das contas. Censurar você. Vai resolver massacre em escola? Não, não vai. Não vai, porque a gente sabe que não vai. Os malucos continuam existindo do mesmo jeito, infelizmente, mas aí o governo quer usar essa história pra isso. É por isso que tá vendo nessa campanha e você pode esperar isso só piorar à medida que o tempo for passando. A expectativa que eu tenho só é uma. O governo não se tocou ainda que a comunidade gamer hoje em dia é muito maior do que era, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás. É muita gente que joga jogo. E o pessoal que joga jogo vê isso daqui e fala caralho, que besteira, que idiotice desse pessoal tão falando merda. Então, eu espero que isso não cole e por quê? Porque hoje você já tem muita gente que sabe que isso é besteira, né? Mas o jogo do governo tá mais do que claro aqui. O que eles querem é a censura. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.